9. A Sombra das Ameias E eu ainda aposto que são 10 capítulos Tô botando muita fé que se Hugo vai sobreviver não, hein? Acho que vai sair o bichão doido ali, mano Vai sair o bichão doido, doidaço e acabou, mano Não, é pras meias, pô. A meia é mais barata, pô. Puxar as inteiras não dá, né, mano Na real toda meia que você paga é uma inteira, né, isso aqui, né Desfarce de meia, pra cobrar aquele valor, já que nem todo mundo paga a meia A primeira regra de sobrevivência é escutada entre os braços Não seria a cabeça mais rápida? Você é muito forte Shhh, ali são as rampartas da cidade Lavender? Você está indo para uma bola ou algo? Oh, é meu irmão. Ele gosta de colocá-los no meu cabelo É, aristocrata É uma lavanda na, na, na... O cabelo fica feio, né, a florzinha brudinha É uma lavanda, velho Estão sendo evacuadas Ah, deixa eu guess, o bichão está aqui Exatamente E onde há o bichão, você também encontra A Inquisição, onde é o um joelho Não Você conhece ele? Um cidadão. Eu trabalhava com ele. Você é um lixo! Então essa é a punição por roubar ele. Eu não quero encontrar Arthur com esse tipo de coleiro. Vamos lá. Vamos lá. Você pode chamar isso de coleiro, ok. Eu vou abrir isso. Então eu vou cuidar de Arthur. Ok. Então, onde eu vou encontrar a universidade? É o grande bairro no outro lado. Você não pode perder. Você acha que vamos nos ver mais de novo? Eu espero. Você me viva. Seja. Isso significa que você não está permitindo morrer. Eu vou fazer o meu melhor. Aí você vai. Vamos lá. Vamos lá. Boa sorte. Você também. Querido, estou com o solo player agora, hein. Viva mais água. Já perdi bastante jovem, né? Esses bairros. O que eles estão fazendo? Vamos lá. Olha só. Olha para eles, vai chegar nessa janelinha ali. Estão vendo se tem coisa aqui, aparentemente não Você está lá, essa é a sua última notificação antes de que a gente se apressar na sua arra Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Caraca, eu acho muito sal Caraca, eu acho muito sal Escuta os ratos ali na frente Calma ai, vou tomar uma forçada aqui atrás, deve ter mais coisa Aparentemente não Cuidado Lá, por favor Por ordem do grande inquisitor Vitalis Márcia-lá é em força E a cidade está em controle da Inquisição Todas as pessoas que escolhem Vão ser arrestados e exigidos Márcia-lá 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 Isso, vai lá ver. Bom, não foi nada. Como é tranquilo jogar sem Hugo, né? Que maravilha. Olha que bacana. Você só pega ela e me deixa em paz! Sai! Você vai e vê se você pode misturar com todos esses ratos em sua peça. Você quer que eu peguei? E o cara cagando, velho. Olha só, olha só. Olha lá, olha só. Olha que legal. Nossa, ainda o cara fez piada. E o cara ainda me tem uma piadola. Acabou de morrer. Que legal. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. É, eu queria pegar aquele que tem ali, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, deixa quieta que ele tem lá, gente. Muita treta. Como podemos ir a seguir? A senhora acordei todos os comic casados aí. Oh, de novo. Chamando todos os comic casados. A última chamada aí, eu falava. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas o que há coisas? A gente tem alguma coisa que fazem para a gente. Nós devemos sair. Se a Inquisição nos leva... Não, não, não. Não, não. Não vai ficar todo assim. Estou sendo um pombo, velho Inventory is full, inventory is full, inventory is full Saca da tocha de novo aí que eu tive que tirar a tocha pra pegar o item, vai entender por que Primeiro eu tenho que ver pra onde que eu tenho que ir, velho Depois eu aceito a tocha Aqui tem caminho pra cá Se eu for aqui Eu não estou vendo nenhum lugar pra acender braseira ali Então eu ia morrer basicamente Mas por que que teria a tocha aqui, se não tem nada aqui embaixo? Vamos lá ver, vai O que é isso? Um baú O que é isso? Tem alguma coisa aqui, velho Espera aí Caraca, isso daqui pega uma zero Pra cá tem alguma coisa? Fudeu, 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 fudeu Vamos para o caminho que eu vi lá em cima Acho que aqui era só o baú mesmo Onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? Eu não me alistei para isso A frase mais clássica de todo filme de exército aí E eu não me alistei para isso Oh, Deus Meu Deus Som Fora da papaca. Tá vindo um cara aqui. Esse cara tem um campeão. Ele tinha um. Tem um baú ali, mano. Tem um jeito de pegar, né? Tem um jeito de pegar, né? Na dúvida, se você estiver com pragas de ratas na sua casa, jogue uma nuke. Jogue uma nuke. Jogue uma nuke, foda-se. Velhino. Antes da praga tomar proporções incontroláveis, pastores e cocheiros eram ocasionalmente poupados. Proteridos ocidentalmente pelo cheiro forte das cabras, ovelhas e cavalos com que viviam. Para alguns foi uma alívio temporária, pois os proibentes às vezes eram acusados de serem servos do grande mal. E alguns foram severamente polidos por tal pecado. Tá, beleza. Deixar mais um desse aqui no esquema, né, velho? Porque ele me salvou da tua vida lá, velho. Hum, hum, hum. Quando ele vai parar? Eles foram executados. Nossa! Agora eu sei que eu estou ouvindo um monte de pássaro. Por que? Por que você fez isso? Eu era um jovem. O seu filho está aqui porque ele desobediou as ordens. Você estava com medo e fugiu. Nós estávamos a morrer. Nós estávamos a morrer. Você viu seus colegas? O que é isso que eu tenho? Você acha que nós não somos mais melhores que eles ratos. Como é isso? Ah, os porquinhos. Que saudade dos porquinhos. É, tem que resolver o experimento nuque, velho. Bem como é isso fácil. O rapaz tem guarda aqui, hein. Ah, tem muitos ratos lá embaixo. Eu não consigo entrar sem destrutá-los. Não. Bom, algo me diz... Que os 57 corpos que estão ali vão ser úteis agora. Que eu tenho que voltar para mim? Eu não consigo entrar na frente. O que eu estou atentando, é o que eu estou atentando. Bem, fica calmo. Agora eu estava atentando muito. Diga, diga qual você está alambucado. Eu estava atentando muito. Eu estava atentando muito. Tem a chance ao trofeir do Lucas. Não não. Meu amigo... Caralho! Tá nojeira, velho! Tira, tira, tira! Que isso? Ah, eu tô na luiga! É uma porra da luiga, gente! É uma porra da luiga, gente! É uma porra da luiga, gente! O que é que tem dentro da luiga? Uuuuuh! 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 Luz! Vamos lá! Eu tô adorando, velho! Papai Nergal apro! Tem mais cor pra jogar aqui, não tem? Acho que eu vou ter visão só lá de dentro! Não, tá tudo no lugar comido... Acho que é só aqueles dois, né? Daqui, eu tenho uma tocha agora, eu consigo ir pra onde? Passar pra cá? Talvez, vamos ver! Aqui não me ajuda em nada, na real! Inútil! 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 Pô, como é que fudeu tudo, velho? Por que tem a tocha? Nossa, agora eu não sei, mano! Tinha a tocha ali... Eles apagaram essa tocha ali? Ah, não! É o cajado do cara que foi em pé, incrivelmente provativo! Por que tem a tocha? Ahn... Calma que eu tô pensativo análise aqui, velho! Daqui foi onde eu entrei a primeira vez, né? Aqui por cima... Aqui por cima... Foi de onde eu vim? Acho que não... É, não... Acho que foi sim... É... Tô vendo barulho do corpo que eu joguei ali embaixo... Ahn... Um doguinho morto... Tadinho doguinho... F doguinho... Sim, eu tô procurando o caminho em reverso... É... Algum caminho por aqui, velho... Aí daqui... A gente tem essa tocha aqui... Mas pra onde você quer que eu vá? Talvez pra todo lado... Porque aqui não tem nada... Aqui eu já olhei, né? Vamos pegar essa tocha e fazer pra cá... Por que eu cheguei naquela porta ali, ó... Outro buraco ali, ó... Aquele buraco é aquele que eu tenho que ir... É, ali não... Aqui eu não vim... Que chegam suapenha... Deve ser a verdadeira, ó... Deve ser a verdadeira... Deve ser a verdadeira... E lembre-se vocês... Ahn... Apenas espere até eu... Ok, eu passei pro outro lado Agora é pra cá Caminho pra cá, pra cá tem alguma coisa? Não Não É difícil Trauma pra vida toda, nessa época acho que nem tem psicólogo que você resolver esse trauma então Boa sorte A Universidade Vê? Continua indo Você tá falando com quem, Amicia? Não tem mais ninguém com você, tá louca já Tá louca já, velho Tá tão acostumado com o Hugo Tá louca já, velho Tá no caminho Eu realmente não quero entrar lá Ué, um dispositivo desse aqui A Inquisição deve ter colocado aqui Parece que ele pivinha Clevo A Inquisição não tem poder Não tem poder fugir Vai fugir pra onde? Não tem pra onde fugir Vai fugir Devo matar alguns Deixa virado pra cá E abraço Não enche meu soco não, hein Aí você também pode abrir caminhos para os ratos ou bloqueá-los É de fato, tem um item ali atrás, né vendo? De fato, de fato, deixa eu pegar o item lá Vamos pra direita agora, sincronizado Aê Eita, esse é muito barulhento Para com isso, velho E esse aqui? Perdidos Ok, eu tô cheio de ferramentas, mas eu não consigo melhorar nada com essa arte Tá faltando coisas Eu estou gastando em munição Não Vamos lá, cara Você, você foi criado pelo menos Não Não Você deve ter algo 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 vai ser O que? Ei Eu vou te ensinar Relaxa que eu vou te salvar Ih, não deu tempo aí Opa, peraí, tem coisa ali Eu tenho uma contagem O chofre O chofre Vou jogar a luz pra cá pra você pular agora Direita, 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 direita Aê, show Uma janela, perfeita Hum Mas era pra pegar aqui, aparentemente, então partiu Vamos sair daqui Vapo neles, velho Magister O epi sanguis Ah, vamos ver Vamos ver Perfeita Se eu posso ser bem Nós sabemos que vem dos ratos, mas... O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? Isso é apenas um dos efeitos do Episanguis, quando misturamos com o Sulfur, mas isso não é o que estamos interessados. Então, por que não deixamos as unidades usarem isso, hein? Isso poderia... É muito precioso! Cada cristal Episanguis deve ser mantido para o nosso projeto. Especialmente por causa do que o Sulfur, ele tem sido a source de... como eu devo dizer? Acreditações. Delivere-o para o Bastion. Isso é suficiente para hoje. Acreditações? Imagina se você pular algo em seus pés. Você teria que fazer sua patrulha em seu ar. Episanguis? O que é isso? Eu preciso ver isso. É, não sei o que é isso também, mas parece bom. É só um cemitério. Ah, mais corpos. Rapaz, se o YouTube monetizar esse jogo aqui, eu juro que eu vou ficar muito surpreso. Porque é só desgraça, maluco. É só desgraça, mas não importa onde você esteja. Não tem como não, mano. Na hora de mandar uma indicação e falar corpos mortos, pesado, linguagem inapropriada e falar tudo isso aí. O que você está tão animado? Ai, que obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Bem, bem. Isso aqui é o que você está indo para agora. Hummm. É aquela parada. Então, esse é o Episanguis. O que é o Episanguis? O que é o Episanguis? Temos que romper eles juntos. Eu vou sempre subir. Bom, eu vou ter que subir por ali, né? Vamos ver. Vamos ver. Lucas, esse é para você. Está funcionando. Isso vai salvar minha vida. Eu preciso encontrar mais. Lembre-se, o efeito não dura muito. Vamos ver. Vamos ver. Eu preciso expandir melhorias do equipamento da Missy. Eu preciso abrir para abrir o menu de melhorias. Ahn... Recipientes de Alquimia e Instrumentos. Caraca, velho. Até final do jogo, meu estilingue vai ser uma .50, velho. Pela HUD aqui, eu chutei mais. Duas munições para prender, né? Está meio óbvio ali. Aí agora... Eu juro que eu não achei que eles iam vim aqui. Eles não tinham vindo antes. Então, esse é o Episanguiz? Certo. Episanguiz? Certo. Nós temos que tentar. Lucas? Esse é o primeiro. Está funcionando. Isso vai salvar minha vida. Eu preciso encontrar ele. Lembre-se, o efeito não dura muito. Espera aí, sabia que dá para melhorar a coisa aqui? Ahn, não. Só dá para você ver o que dá para melhorar. Então, eu preciso jogar vocês ali. Vai. Vou chegar aqui. Está fechada. Está fechada. Está fechada. Está fechada. Está fechada. Está fechada. Vamos lá. Vamos lá, cara. O lugar está se deslumbrado. Você não deve ter tido. Pera aí, tinha coisa que pegar ali, tem aqui sangues, não tem nada, então partiu Calma, 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 sei que você se expulgar, gente Eu não posso, se eu puder chegar lá, eu poderia cair nisso Acho que não é daqui que ela tá falando, mas eu vou gastar um negócio aqui pra gente ali Fazer dois só pra garantir, né, velho Joga a parada ali Vai, 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 vai Eles não daram de alvo, né Porra, eles não daram de alvo, velho Se você esperar muito, eles não vão mesmo comer, velho Eu posso chegar lá, eu poderia cair nisso É aquele carrinho ali que ela tá falando Calma, tem que pegar o negócio aqui de novo É Aí aqui, tá mais um Hum Tambora que vem bastante quando você pega esse negócio Talvez... Talvez... Talvez dá pra descer por aqui É, não Talvez tem que ser por ali, não Mas só por ali Hum Tem um negócio pra escalar aqui Dá pra escalar essa parte aqui Tá com um negocinho branco aqui Não Sei lá Hum Tem que deixar ver o carrinho Só tem que escalar ele Só tem que escalar ele Só que esse rato ali da frente não tá fugindo Tem que destrair esse negócio Hum Preciso jogar o negócio pra cá então Pera lá Joga o negócio pra cá Aí a gente ir pra cá Não dá nada Alcançou até onde eu posso ir Aí a gente joga esse negócio Ali Ali A gente não vai ficar lá Os Osiris não vão manter eles lá por muito longa Então eu preciso de bloquear eles De vez em quando Tudo Ok Por favor, me diga isso ainda pode rumo Pera lá Pica, se eu posso pegar lá Eu não Tá vendo? Ai, na moral mano... ... ... ... ... ... ... ... Tá, então joga a luz pra lá... ... ... ... ... Aí daqui ... ... ... ... ... ... ... Aquele negócio de material O que é para fazer com esse carrinho Tem negócio para escalar atrás do carrinho, parece Joga esse negócio ali O que é que esse lugar não tinha visto assim Pedaços de transes Tumbas cadavéricas são uma versão macabra de FG Estruturas mortuárias sem corpos adornados com vários elementos do morto em uma posição pacífica Estruturas mortuárias sem corpos adornados com vários elementos do morto em uma posição pacífica Em oposição a isso, Tumbas cadavéricas representam os falecidos de forma realista, mórbida e decomposta Elas se multiplicaram em cemitérios urbanos Onde o influxo de corpos infectados contribuiu para o lascamento do grande mal Contudo, corpos contaminados eram colocados em valas coletivas fora de área de habitação Enquanto Tumbas cadavéricas eram montadas em locais sagrados Pense, Amicia, pense! Você pode desenhar esses ratos em qualquer direção Você tem que encontrar eles Caraca dos caras Ah, será que eles vão até a... Tem uma parada ali? Não, ué. Perdi a munição agora. Como é que sei que eu... Hum, não entendi, velho. Como é que eu voltei? Não sei nem porque eu tô aqui, mas pra ser bem sincero, né? Ok, Ratos, obrigado por fazer eu voltar pra achar meu caminho louco. Tô perdidaço aqui, velho. Eu não posso. Se eu puder derrubar lá, eu poderia cair nisso. Se eu puder derrubar lá, eu posso... Ah, mamãe. Caralho, eu dei minha vida. E aí 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 Hummm... Não vira mais que isso? Sei lá então... Aqui eu volto pra cá Caraca bicho... Realmente me burrou aqui Não tem porque eu subir naquele carrinho ali Eu não sei o que que eu faço com esse carrinho Ah nossa Tá, saquei É pra levar esse carrinho ali pra baixo Só subir ali onde ele não consegue alcançar Aí eu escalo no carrinho E é isso Nossa, meu amigo Se a gente jogar A parada ali eu consigo puxar todos? É, não puxou todos no caso Tem que... peraí Gente, você pode passar pro outro lado, por favor? Peraí Se vocês caislicher realmente me atrapalha Isso, passa pro outro lado Passa pro outro lado, passa pro outro lado Não, todo mundo pro mesmo lado Aê Aí aqui a gente joga de novo a parada aí vai virando, vira, 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 vira Vira, 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 vira. Ae. Agora está nice. Caraca, tem que ter um qi muito elevado, né. Na verdade não, eu sou burro, mano. Caramba. Cinquenta e sete anos para eu descobrir esse negócio. Boa, velho, isso aqui foi dificinho, eu vou mentir não, velho Tá falando de escalar na caixa, mas escalar a caixa por quê, velho? Não tem por que escalar a caixa ali Relaxa, relaxa Isso foi muito discreta Tá de boa Tá, tá lá, tá lá Tá lá, menininho, caraca Você vê? Você está fazendo isso, você está chegando lá Meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu estou chegando perto O seu livro realmente existe, Lucas Take a minute Oh, meu Deus, a caixa, eles os mataram Oh, os ratos, eles estão lançando os ratos Eu, eu, eu não posso, eu estou desculpa Eu não posso acreditar, eles usaram os ratos contra os mortos É, o 4 vai ser um FPS, cara, relaxa É o único estilo de jogo que ainda não tem Darksiders que encaixa com Darksiders 4 O que você tem que dizer que é tão importante, escraxando o tempo todo assim? Odorus, eu poderia tentar Eles vão te dar uma razão para gritar quando você lê a Bastion Você verá Ah, ah, ah Realmente bom O que eles não foram antes, né? Não tinha luz ali, velho Ah, ah Porque é muito tarde para você, se chamar de Mersa Mas não se preocupe Ah 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 Toda Estou bem Ah Este cara tem escudo, velho Por que alguma coisa eu já quero me premierar no local? Ah Coteca Eu sou o que ele possa ter feito antes, velho Você pode fazer o Parkour Opa Vai lá já volta Tudo certo, tudo certo O cara vai acordar e sabe o que aconteceu, velho Não sei como é que eu me vi, velho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, calma, calma. Não vi outro cara ali. Só não voltar na parte da casa de novo. Isso, obrigado. Esse cara morreu bonito. Eu morri, socorro. Calma aí. Essa coisa aqui. Agora é só pular aqui. Nada aqui. É uma dessas cartas alquimistas. Tem que ter algo útil nela. Aonde? Ah, ali. Hum. Tem um jeito de resolver esse problema aqui. O problema é acertar ali, né? Que tipo... Não, não. Ah... Não. 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 Returação dos Efeitos do Odor e Luminosa Instrumentos Deixa eu fazer essa aqui Essa é a distração dos Hatter em 8 16 materiais de cada tipo Não é ruim, não é ruim de tudo Aqui é aquela ponte contra a cabeceira que eu deixei o cara apagado Aquele cara me acordou até agora Aí tinha esse negócio para escalar aqui Aqui é onde eu tinha deixado o cara? Aparentemente não Aqui é onde eu derrubei o maluco aqui Que estava a Mimir Calma, antes de eu pegar esse negócio aqui Deixa eu ver o que tem aqui Aproveitar que está Aham, aham Tem quase uma distração aqui que eu não preciso Porque aqui é o modo Doom agora, sai matar todo mundo Tem que abrir aquele caminho ali É, na real antes de fazer isso Eu tenho que ir Tem alguma coisa aí? Não né? Então agora a gente pega isso aqui Pega vocês ali E aí sim todo mundo fica aí Preso Ora, ora, parece que alguém ficou sozinha Você está aí Você está ali Eu estou morrendo... dentro Diga-me o que fazer Eu... eu não sei Sei lá porra, não sou médico O que? Oh não, não bebe aquilo Bebe aí mano O que é isso? Oh... isso é um maluco Deu até sede, calma aí mano Deu até sede ver o cara bebendo essa água aí Deu até sede, calma aí mano Deu até sede ver o cara bebendo essa água aí Entra aqui na universidade É o sonho de qualquer jovem aí É Entra aqui na universidade, é o sonho de qualquer jovem aí Nossa, tem gente pra caralho aqui mano Tá tomando mel? Melhor ainda, a textura daquela água deve estar igual ao meu Cara, o que eu poderia fazer aqui é o seguinte ó Espera aquele cara vim ali Ele vai voltar ali ó, beleza Ó Aí joga o vaso ali ó, plau Aí beleza Aí subiu Não viu nada Ah Vou dar uma onda, não vou dar uma onda. Shhh. Espero que não dê pra jogar os ratinhos nos caras, porque né, todo mundo preso. A menos tem pra soltar, ai, deixa eu ver se tem uma coisa pra soltar. Nice, nice Caesar-chan. É assim que acabou a Inquisição. Simples assim. Puta que pariu. Se liga na play, se liga na play. Não, não, essa não é a play, essa não é a play. Caralho, veio 5 ratos só, mas dá um tapa ai. Porra, eu ia jogar os ratos do cara. Agora vai ser bonito, agora vai ser bonito, fica vendo, fica vendo. Se liga na play. Calma, com essa aí não valeu. Já começa ali, ó. Vapo! Vapo! Já levei dois, sem precisar suar com o outro ali, ó. Já levei dois. Aquele cara lá no fundo. Não consigo acertar daqui? Consigo. Vapo! Vamo lá. Vamo lá. Mostra, mostra pra mim. Puta eu errei! Nossa! Não sei, ó. Foi double kill, hein. Foi double kill, os dois se mataram, velho. Não deu tempo de eu carregar a pedra. Foi quase, foi quase. O cara morrendo do lado do maluco ali, ó. Ele podia ter virado lampião e salvado o cara? Podia. Mas ele fez? Não. Tem que ir do lado dele, velho. Agora a gente tem que quebrar aquele lampião do cara ali, ó. Espero que ele mostre o lampião pra gente. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Aí vem e joga esse negócio aqui, ó. Puta que pariu, né velho. Puta que pariu, né velho. Puta que pariu, velho. Não, ficou feio, me mata. Ficou feio, não, não, não. Ia ser perfeito o cara. Perfeito, me matei. Não, não, não. Ia ser bonito demais, velho. Tem que dar um chute bash, foda-se. Agora vai ser bonito, fica vendo. Vou ter que acertar o lampião do cara, velho. Se acertar o lampião do cara, vai ser bonito. Atenção, ó. Foi ali. Vlau. Aí aqui... A gente pega ali, ó. Vlau. Falou, opa! O que aconteceu ali? O cara vai lá ver. Certo, ele não foi lá ver. Atenção, ó. Agora a gente joga a negócio ali, ó. Nem fureço, os ratos não pegamos ele, velho. Nem fureço, os ratos não pegou ele, velho. E aí, afeta-me, velho. Não, será que eu tenho que pegar? Uau! Foda-se! É foda-se. Eu vou te encontrar. Lembra-se. Só precisa que você volte para seu lugar lá, velho. eu acho que ele foi eu tenho que ir Não sei. Não tenho ponto de usar a minha roupa. Vai ser muito bom se ele voltasse para a gente não ter luz nenhuma. Beleza. Tá indo. Não. É isso que eu queria fazer, mas não tinha dado certo. Porque os ratos não foram lá por uma caralha. Ah, aquele ali foi. Tá cuidado. Agora esse cara aqui. Esse cara aqui, de boa. Pedigosa. Toma. Beleza. Pega o Vasco que eu sei o meu. Onde? Onde foi isso? Onde? Onde foi isso? A morte! O que ali é um baú? Acho que esses não vão pegar Se eu vim ali, né Estão meio ocupados aí Fica ocupado aí, hein O negócio ali na frente Vai pegar Ah, não vou pegar, não vai Uma mira que tá horrível Partiu Sim, finalmente A gente tá jogando um assassino-escuid-e-frança aqui O que eles estão fazendo aqui Um dos alquimistas Sima down Eles são um pouco hoity-toity, mas pelo menos eles sabem como ler Isso não dá pra eles o direito de atingir como assolos De qualquer forma Um deles disse que Vitalis não está fazendo tão bem Nós sabíamos que ele estava chegando Já tem guarda naquele carro ali Na porta Eu espero que tem coisa ali, hein Vai ter que ser uma play rápida aqui, hein Play rápida, play rápida O cara do elmo é o... Dali, né Klaw 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 A primeira versão supostamente foi concebida Nas entre os séculos 3 e 4 3 e 6, desculpa Foi melhorada após chegar no Oriente Médio E lentamente tomou a forma atual ao chegar na Europa no século 10 Ok Ok Chadrez sempre não me lembra o trailer do... Ah, mas não é o trailer, né A introdução do Reis de Offenpares 2 Que é dois reis jogando chadrez E as tropas não se movendo no campo Eles vão jogando, é muito bom Fala, Mago, boa noite, bom descanso Fala pela presença aí Cutscene 10 O caminho das rosas Bom, ontem eu fiz 5 Então provavelmente isso aqui vai ser o último caminho que eu vou fazer hoje Embora não sei o que eu vou jogar depois daqui Sei lá Que diabo de quadro é esse, mano Tem uns anjos Aí tem umas pombas Aí tem um capeta caindo do céu Capeta caindo em cima da torre Aí tem um capeta que é meio da cidade Aí tem um cara olhando aqui na torre Aí tem uma galera assustada na direita Meu amigo, que quadro é esse? Deixa eu só ver essa porta aqui Deve estar trancada, provavelmente É, está fechada O nome de hoje é o capítulo? Não sei não, hein É o nome do caminho que o cara falou pra seguir Caminho das rosas Tipo Mágico de Oz Siga os bloquinhos dourados É enorme Mas onde foram os livros? Eu ia tocar essa coisa pra lutear, minha filha A gente já descobre nos seus livros Vou abrir a porta aqui Que tem dois guardas aqui fora There, the banners Flowers, yes, there are roses I'm on the right track How many days have we been here? I've lost count Can't even tell the difference between day and night anymore Shut up in here It'll soon be over Vitalis has brought back a young light to open the... No rats Days we've been here It's strange O Inquisitor himself is coming to help us It's going to be quite an event Esse cara está de capacete? Vou chegar mais perto só pra ter certeza Opa O senhor está de capacete? Não, ali você não está de capacete Alguma coisa aqui Tem um carrinho pra empurrar aqui pra subir ali Tá Eu já faço isso Tá, eu já faço isso É, alguma coisa brilhando aqui Blimbas Blimbas Vambora Que cavalo feio da pô Olha esse cavalo, gente Meu amigo Meu amigo Esse cavalo não está bem não, mano Como abrir uma porta discreta quando você entra no lugar escondido? Capa vermelha Capa vermelha Capa vermelha Capa vermelha Capa vermelha Não tem como... Ah, mas eu tenho um par Não tem como... Ah, mas eu tenho um par Olha lá Capa vermelha Capa vermelha Capa vermelha Capa vermelha Capa vermelha Aqui, ó Na minha cara Capa vermelha Capa vermelha Não tem mais um de capa vermelha igual a eles Capa vermelha Capa vermelha Capa vermelha Qual a cor da capa? Vermelha, exatamente O que a gente está procurando é um livro Capa vermelha Tem mais livro pra lá Ok Acho que não está nessa sala aqui não Pelo menos Esses varóis There's the rose I'm on the right track Tem que seguir o caminho do unmistice Capa vermelha Tem 2 caras aqui Capa vermelha Next time he talks to me like that I stop by the bloody books in his cover With a red cover Its favorite scent Haha The book Another brilliant idea from the alchemists Há algo maluco sobre esses caras. É verdade? Há partes do Bastion que eu não vou mais ir. O que eles estão fazendo? Sim, não vamos falar sobre isso. Vá, sai daqui. Vá! Vá! O que foi aquele momento? Você pensou que você era tão inteligente. Vocês vão pegar o outro? Sério? Vá! Tá, 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 tá. Tá muito louco, ó. Aí cara, eu vou pegar o negócio aí, hein. Não me mata não. Eu vou pegar o negócio aqui, hein. Agora eu vou pegar o negócio aqui, hein. Obrigado. Daisy... Você também está longe de casa, não é? Traga-me a sorte. Nós estamos fazendo isso para Hugo. Margarida. Margarida é um símbolo de inocência e pureza, provavelmente por causa do branco das pétalas. Ela era usada em infusões calmantes ou digestivas e, em geral, estimulantes de cura. Tanto nobres quanto plebeus gostavam de colher suas pétalas em saladas, devido ao gosto levemente apimentada. Vamos. Então, vamos... Não vamos comer uma flor, não vamos comer aqui com uma flor! É isso aí, né? E isso não foi muito stealth, mas continuamos seguindo as rosas. Ele está guardando para o cara. Eu não consigo passar. Temos de guarda. Como na terra as rosas fizeram isso? Imagine a força que você precisa para passar por essa raiva. Eu posso imaginar o que isso vai fazer com o seu arco. O arco não tem mais uso. Eles o derrotaram. Você pode ver? Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Malditos. Não esqueci. Não há nada. Você ouviu algo? Vamos ver. Cuidado. Não. Não há nada a reportar. É preciso. Fudeu. O maior Ronaldinho que já fez minha vida aqui. O maior Ronaldinho que já fez minha vida. Ah. Nada. Nada aqui. O que foi? Uh, algo que se moviu, acho que... Tem alguém aqui! Vem�o! Tem alguém aqui! Não tem a ferramenta de pedra! Não tem a ferramenta de pedra! Fiquei-os! Aqui! Aqui! Fiquei-os! Fiquei-os! Você vai pagar por isso! Espere-te até que eu peguei! Ah! Caralho! Ei! Você lá! Pega! É por isso que é bom ter uma munição de casa Pô, você sabe pegar uma velha jogando fogo, e não sei queimar rato esse foda Não sabe, não sabe, foi difícil Caralho! Esse foi difícil Agora estou sem coisa para fazer a de fogo, sem enxofre. Mas tudo certo, agora a gente pode ver passar aqui os ratos em paz. Vou botar aqui naquela porta ali, né? Então para isso, primeiro vou ter que fazer isso aqui na real. É, que aí vocês ficam todas animadinhas aí. Aí eu pego, jogo o negócio ali e tal. Foi só uma parte dos ratos. Porra gente, era para ir todo mundo, velho. Não é infinito o negócio não, velho. Ali atrás estão. Porra, não está indo todo mundo. Não, velho. Não, velho. Eu não vi as rosas por um tempo. Espero que eu não tenha tomado uma volta mal. Não, velho. Ai, ai, ai. A miss pode usar uma tiradeira para disparar uma luminosa. Isso aqui é bom. Começou a Ignifer a destruir inimigos próximos. É melhor pegar essa aqui, velho. Aitenara. Hã... A Ignifer é a... Qual é a Ignifer? Os dores, os devorantes, a Ignifer... AIN... A ideia da melhoria é sempre deixar a vida mais fácil Essa porta aqui Nada ok O que é isso mano? Ainda não tem notícias... do nosso jovem Hugo de Arun... Senhor Nicolas continua a procurar... No caso... a única coisa que nos ajuda a encontrar o livro... é o filho de um smith... Você construiu essa porta com seu pai... Agora... você abriu para nós... Nós tínhamos que construí essa porta precisamente... para manter um jovem como você... Eu sou o Grande Inquisitor Vitalis Benevente... Você não tem ideia... como eu sofri... Olha... o que eu sofri... para você... Que... 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 Roderick... errei... não desejo... que Roderick.. esperta... antes que ele tenha aberto esta porta... Não... comente o mesmo erro... que você fez... com seu pai... Acabou. Rapidamente, eu não os perder. Mesmo quando o Granby fala sobre salvar seu amigo, você só... Roderick, parece que nós ambos temos problemas. É, vamos salvar o cara, que era um ferreiro para a minha base. Quanto tempo o Episynchus contou o bite? Tanto tempo que a sua fé permite. Finalmente, você foi... Não, 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 não. É, no jogo tem que lutear as coisas, acho que é... Muito mancado você colocar aquele tipo de missão que você tem que ficar seguindo o cara sem perder de vista. Ainda bem que eles estamos esperando lá. Agora eles vão começar a nadar de novo, né? Então ele é o cara que fez a porta? Sim, e ele vai abrir. Com o livro e o garoto de Rune. Vitalis pode completar a conjuração. Então vai ser salvado da placa. Adignem. Adlucem. Oh, bem falado. Próximo. Agora escutem comigo. Eu e meus irmãos passamos algum tempo na caixão do mestre. Fazendo o heritão maior. Não se torna a ser tímido. Será que funciona aquele cavaleiro mais sinistro ali? A parada da... Tirar o elmo? Aqui tem coisa, certeza. Lógico que não, você acha que eles escutaram? Eles fizeram a faculdade dos guardas, você é surdo, mudo e cego. Eu te lembro de você, pai. Não fala sobre meu pai. Oh, realmente? Você quer jogar aquele jogo? Se aquela ali é a porta, pô... Bonita. Mas eu fiz ele tirar o elmo, né? Bom, vou testar, ver se funciona, velho. Tá dia 1 e tal. Puta, na armadura dele acho que vai ser igual aquele cara do tutorial lá, velho. Ficar cortando, pedaço pra pedaço. Ou talvez montar ele pra dormir. Será que dá? Precisa trabalhar. Você arruinou o chão. Há um elmo. Tem que ter um jeito, velho. De fato. Qual jeito? O cara que tinha armadura pesada que eu peguei... Ixi, eu queria virar. O cara que eu peguei e eu mandei ele pra dormir, né? Será? Deu um nóis É isso deu né Nossa Da onde que esses dois caras de escudo vieram mesmo? Hummm Hummm Essa tava na minha cara e eu realmente não vi, peço perdão hein Que que foi essa? Eu queria ele fazer isso por dois dias Eu não sei quem você é Mas, obrigado Relaxa cara Tamo junto Vocês não ouviram? E você sabe como abrir? Porque isso seria uma real ajuda Ei, você aí Isso nos ajudaria muito Vai levar um pouco de tempo Continua, eu vou guardá-los É, eu já li a parada Eu não quero te acelerar Mas eles ainda estão vindo e parece que um fogo se derrubou Quero lá Vamos, vamos É isso Rápido Os alarmes foram escutados Eles não vão nos deixar Não Fecha a porta Vocês não sabem abrir porque você não fecha a porta Meu Deus Meu Deus Ei, você sabe onde estamos indo? Ei, você sabe onde estamos indo? Não pense Corre Um endo morto e estamos terminados Nós precisamos esconder Não, precisamos apelá-los E você não se acelerar A porta você fecha Você não sabia abrir, você deixa aberta Não, isso vai ser Isso vai ser Certo, estamos no jardim É o começo Roderick, eu preciso do livro Que que é tão especial sobre esse livro? Ele poderia salvar meu pequeno irmão Por favor Eu não sei onde ele está. A única coisa que eu sei é que eles torturaram meu pai até a morte por isso. Eu tenho um filho. Eles mataram meus pais também. Nós vamos sair daqui juntos. Ok. O que é o livro? Só você espera e vê. Há muitos deles por aqui. Outra biblioteca. Dentro da biblioteca. Forbidden Books. É por isso que nós cortamos a porta. Então a Sangue Sittenera tem que estar aqui. Tudo que eu sei é que ele tem um covê rodo. Olha. Lá lá. Roses. Isso deve ser. Eu tenho que subir. Se não for esse livro, não vai ser nenhum outro. Poderia lhe dar uma mão? Ok, ok. Tá, já me liguei na Play. Talvez eu falo muito rápido. Eu preciso actuar como um contra-balance. Eu vou ficar aqui. Diga-me qual livro você quer me tirar. Tudo bem. Roderick? Sim. Ainda bem que nem tem guarda atrás da gente. Então a gente tem tempo pra fazer... Você disse que tinha um contra-balance. Eu fiz. Isso deu caminho. Certo. Temos que estar muito cuidadosos. Perfeito. Temos que ir atrás. Oh... Vamos deixar isso onde está. Uma decocção feita de mais de 50 ingredientes animais, vegetais e minerais que precisavam fermentar por mais de um ano para que suas propriedades ficassem completas. Quanto grande mal ela parece ter o efeito de acelerar o desenvolvimento das púlstulas permitindo que a infecção fosse removida após a incisão. Ok. Cara, tem muito colicionado, velho. Eu realmente tô achando que eu tô olhando tudo mas, porra, tem muito colicionado, velho. Por que eu não peguei. Sinisto. Vem agora subir aqui... Calma, essa... Cara, eu fiquei flutuando por um tempo ali, velho. Por favor, meu nome é Amicia e você é Roderick, certo? Você conhece muita coisa, Amicia. Quem você escolheu para fazer a porta? Moncos. Desenvolvido. Eles não falaram muito. Meu pai o designou. Ele era o mestre. Eu era apenas o aprendizador. Moncos. Desenvolvido. Desenvolvido. Olhando o sanguíneo em uma era. Vem. Vem para mim. Onde mexe. Onde mexe. Aham. Se eu botar a contra-pesa ali, ela descer. Eu mantenho a altura que eu preciso para descer ali. Aí descendo ali, eu tenho que colocar essa dali. Não sei. Calma, deixa eu ver um negócio aqui. Só para ver se é esse mesmo. Não, deixa eu levar a outra caixa já primeiro, vem. Rapaz. É muito quieto. Onde o soldado... Aham. Vamos, move! Ei, não se machucione. Você quer que eu? Eu coloco essa aí embaixo daquela parada que vai cair ali. Se é que dá. Tem pedra ali na frente. Acho que não dá. Se eu mandar ele soltar também não precisa, né? É... Se ele soltar vai cair aquela ali. Eu só preciso chegar lá antes de pedir para ele soltar. Aí esse daqui... Esse caixa eu não sei para quem é não, velho. Calma, deixa eu subir lá para ver. Tem uma coisa que eu estou deixando passar aqui. Sobe aqui. Plow. Aí plow. Aí sobe aqui. Plow. Aí passa para cá. Aí eu peço para ele soltar a parada. Show. Aí é aqui. Você mexe essa daqui. Tá aqui onde eu vou precisar do outro contra o peso. É aqui. Agora como é que eu vou colocar a conta presa enquanto eu tenho que estar aqui em cima? Hum... Dá para fazer isso aqui? Beleza. Tá feito, tá feito. Só vamos travar a caixa aí, né? É bem que as pessoas costumam guardar em jogos eletrônicos caixas gigantes por nenhum motivo aparente. Ok. Agora... Tá. Agora vem para cá. Sobe aqui. Palau. Calma, eu estou de novo. Para o trabalho que acabou de matar. Ai você mexe para mim. Essa daqui. Estou de novo. Roderick! Estou de novo. Espere Não, pare! Agora! E aí, larga aí Mas eu preciso ficar aqui, velho Ah, dá pra escalar aqui só Não tem diferença nenhuma, né, mas beleza Caralho, velho Realmente Peguei o Necronômico aqui, foda-se Ficou? Eu não consigo acreditar nisso Você melhor acreditar e voltar rapidamente Eles estarão aqui em um segundo É, chegaram Agora fodeu tudo, né, mano Caceta foda-gola Eu conheço você O Messias de Rune Com seu irmão E aquele livro Eu Eu posso salvar o mundo, oficial Isso é suficiente Vamos lá Aqui Guarde Você pode correr Mas ninguém pode escapar do seu sangue Você parece que nos conhece bem Ele destruiu minha vida Eu sei o que isso é É legal É legal Que o livro não simplesmente fica naquele bolsinho Do personagem que desaparece, né, velho Fica realmente nas costas dela Legal, legal Pequenos detalhes Que importam Pronto 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 Vamos sair Pronto Vamos sair Pronto Vamos encontrar os outros Onde estão eles? Nós os acertamos Certo Eu não posso risco perder esse bolo Pô, estou com pouca pedra, hein Eu sei que essa frase é meio estranha que a gente falar Mas é para o meu estilingue, tá, gente Como ele ficou tão ruim, tão ruim? O arma Estamos estados Ele está olhando para o outro lado Eu posso o ele Você está certeza? Vai ser meu prazer Quando você estiver pronto Ah, beleza Você vai dar um soco no cara? Não, eu quero ver isso Eu quero ver Você vai dar um soco no cara de armadura pisada? Isso é para o meu pai Uau Uh Você faz isso muito? Não Mas eu estou começando a gostar O cara é foda, patrão O cara é foda, velho Certo, isso é suficiente, eu estou aqui Você fica aqui Eu vou ver como eles estão fazendo Então deixa eu saber o que está acontecendo Ele está só Mas ele vai ver eu vindo Eu posso distração Mas você precisa de um vaso, né, velho Precisa de um vaso Sem vaso não tem distração Hã? Hã? Calma, não viu nada Está ali, está ali, está ali Está ali, olha Lá, olha Agora vai Caramba, o que é foda, velho Porra Eu talvez tenha ficado um pouco Ninguém mais e quem menos Que o Zangife Aqui está com a gente Zangife, monstro Só dando Mega Atomic Buster Lucas Ele tem problemas com seus olhos Pedra de leitura Após séculos de falta de conhecimento Teoria sobre o funcionamento da visão Começava a se multiplicar Começamos acreditando que nossos olhos Enviam raios que revelam objetos ao nosso redor Antes de perceber que era o oposto Eventualmente Soluções para problemas de visão Começaram a ser descobertas Como óculos rudimentares para miopia Até chegando ao exato O dia de hoje Temos os óculos aí Com mais um do que uma lupa Zangife é foda Pô, mas ferreiro não é um guerreiro de combate excepcional Normalmente em uma vila pequena O ferreiro é o único cara que sabe montar Mas, porque ele faz armas Pô, esse cara que está em outro nível É que também esses guardas aqui, pelo amor Não dá para esperar muito desses guardas Eu pego um, você pega o outro, hein? Vamos? Eu pego um, você pega o outro Por favor, vai lá Você é louco, isso que é time, velho Que time, isso é louco, não tem como não Opa, a pedra está precisando Ah, então Mano, eu estou surpreso que eu perdi um monte de coletáveis Realmente eu estou olhando muita coisa no mapa Mas eles estão de prova Sempre tem caminho, eu estou indo para o outro lado Para ver se tem coisa Mas, caralho, eu perdi muita coisa Mas eu não sou de medo de pegar tanto e colecionar assim, então Paciência, eu tentei pegar o que eu consegui, velho Está muito bem escondido algumas coisas, velho Ah, me diga que isso leva fora Isso leva fora Ah, o ar fresco Eu posso sentir Fio Fio Oh, fio Aqui vamos de novo Oh, não Fio 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 Espere Quando eles me levam para a Bastia para me questionar Eu vi os alchemistas fazendo alguma coisa que eles podem Extinguis E coloca as fãs Eu gostaria de salvá-lo para mais tarde, mas... É o vento seco Mais um feitiço do Harry Potter para a gente ver Vamos lá Extinguis Totalus Totalus Fio 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 Eu estou indo direto para o fogo. É o único jeito. Puta vida bicho. Você está no fogo. Você está no fogo. Não. Não. Você está certo? Há alguém ainda dentro? Sim. Eu pensava que eu tinha. É como o inferno lá. Nós deveríamos ter reforçamento. O que eles estão fazendo? Dois guardas. Nós precisamos pegar um deles fora do caminho. Relaxa. Tem um plano perfeito. Tudo perfeito. Não sei se é perfeito. Não sei se vai vir aqui. Porque não tem lugar para esconder também para fazer isso. Aí é uma bosta. Só se eu fizer daqui de trás. Mas aí também é uma bosta. Vou arriscar. Foda-se. O que foi aquele som? Vem ver. Vem ver. Vem ver. Se esconde pelo amor de Deus, Rodrik. Agora você vai lá. Você pode cuidar dele? Você vai pagar. Isso. Vai pela frente, velho. Super efetivo. Cara, vai pela frente ainda, velho. Boa. Eu pensava que ele ia ser mais difícil. Ai, ai. Esse cara é bom demais. Zangief plays aqui da Idade Média. Ai cara, todo mundo já foi conhecer aquele deus bizarro da alquimia lá do Fumata, né? Você não está de tocha, mas o fogo daí... É. Eu não preciso mandar o cara atacar você. O que eu faço com você, meu caro soldado? Tem um grande arbusto atacando o caminho. Ah, eu posso jogar o extinguis naquele fogo ali, né? Eu acho que pega. Vamos ver. Na real, eu duvido muito que esse extinguis vai apagar esse fogo inteiro ali. É, não é só. Hum... Bom, a gente pode jogar o vaso. A gente joga o vaso ali. Fala lá, ó. Aí o cara vai lá ver. E aí sai o arbusto incrível, porque o arbusto é a maior muralha do mundo, né, velho? É, depois quebrar o pescoço é difícil mesmo. Será que a gente vai ter que vir pra cá, velho? Tá lendo minha mente, velho? Sim. Achei de respirar. Vamos lá. Ah... É já quente. Que maldade. Que maldade. O que? O que vamos fazer? Eu segui você e vejo seu livro. Eles estão aqui. Não se preocupe sobre eles. Oh, Senhor! Eu preciso uma mão aqui, hein? Vamos lá, vamos lá! Puta, eu me assustei. É, então, é. Ela é a Professor Xavier esse tempo inteiro. Vai porra! O que você está fazendo? Vai porra! Nossa! Tem um amigo... Esse cara é o Zangief, velho. Imortal. O cara é o Ariad, velho. Roda, Kiki. Codenome... Ariad. É, não acabou no 10 não. Vivo. Bom, é importante estar vivo, senão não tem jogo, né? Queimando Notre Dame de novo. Não é Notre Dame, não! Ali era uma universidade. Faculdade! É, sim,ita! É o Necronômico, toda faculdade tem. Temos um ferreiro para a base, hein? O sanguíneo é uma errada. O que é esse livro? O que é isso? Magia negra. É... é a história de um jovem que vai ficar muito melhor agora. Certo, estou cobrindo. Ninguém tem? Eu. Venha e comer então. Eu acho que nós merecemos. Você também. Venha. Coloca uma tanga de texugo para o Roderick, né? Para virar um lutador mesmo. Três semanas depois, ok? Ah, o cara está trabalhando na forja já, velho. Foda. Dezembro de 1348. Não, não, não! Verdade! Isso não é bom. Ei, você está bem? Não é nada. Diga-me. Diga-me. Essa porta. Você já abriu ela antes? Está caído. É o único lugar no chateau que ainda não estávamos. E não quer ver o que está atrás dela? Bem, o Hugo está dormindo. Vamos ver. Vamos ver. Sim, pelo menos. Eu sei como fazer. Aí você vai. Bem, isso foi... Eficiente. E quase sem dor. Vamos lá. Vamos lá. Uou. Você sente isso? Não. O que? Quando você entra em um lugar que foi abandonado há muito tempo, há algo no ar. Sim. Espírito? Não. As pedras. É como interromper uma conversa. Essa é a primeira vez que eu senti aqui. Pois é, né? Cronômicos uma vez fica louco, né? Hum. Isso parece perigoso. Vamos evitá-lo por agora. Outra porta. Vamos continuar? Claro. Vamos ver. Onde isso nos leva. Meu amigo. Joga esse cara na Inquisição. Ele acaba acolando em 2 segundos. Esse cara com a Inquisição acaba acolando em 2 segundos. Esboço de munição... Quero. Ei! Eu quase fui... Não ruim. Não ruim. Não ruim. Desculpa aí, cara. Eu cortei essa conversa e estava fazendo uma parada aqui, velho. O cara sumiu, velho. Opa, acho que a gente limpou os ratos. É, então. Ele tem agressão em cerco, velho. É isso que a gente imagina quando o senhor tem agressão em cerco aí. Não é um monstro, né? É... É estranho e familiar. Isso inclui os símbolos dos pilares. Esse cara me perguntou coisas para nos dizer, hein? E... O que está nos dizendo? Eu não entendo tudo. Eu só acho que vamos ficar bem aqui. Elicia! Venha rapidamente! É o Hugo! Oh, não. Eu estou vindo! Você me precisa? Eu... Eu vou te chamar. Vem! 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 Eu estou aqui, Lucas! Próximo! Hugo! Por favor! Professor Xavier está despertando seus poderes de Apocalipse! Está ficando pior e pior. A mácula está progressando muito rápido! Eu percebi isso, Amicia. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu... Eu quero fazer o que o livro diz. Mas... Vai levar muito tempo. Eu preciso de um laboratório adequado. Como o Rentea tinha? Não. Não! Uma com equipamento melhor. Bem... Talvez a minha mãe... Na minha casa... Ela deve ter tido algum equipamento ali. Você está certo. É worth tentar. Ainda não descobriu ainda o que essa criança tem. A gente sabe que tem um capeta crescendo dentro dela. E todas as vezes que esse capeta vai crescendo de um estado e deixa dela morrer. Então a gente tenta retardar o processo. Mas por enquanto não está com sucesso não. Então está crescendo venal na cara dele. Eu acredito que seus filhos estão voltando. Meli! Você encontrou ele! Não. Morto e vivo. Mas sim. Amicia, nós... Nós viremos porque... Bem... Arthur, você diz ela. Eles são gêmeos? Depois de uma pequena aventura com seus amigos heréticos, eu acabo em uma inquisição, senhor. Um dia eu vi que os guardas acompanham um prisioneiro que era o pior. Esses... Bastardos queriam dizer onde seu filho estava. E a mãe dele está viva. Eles a enfrentaram. E eu ouvi o seu nome. Beatrice D'Aroon. A mãe está viva? Ela está viva? Você conseguiu sair Arthur? Não foi simples. Confira-me. Então você poderia... Especialmente. Eu não era nada. Ela... Ela é muito importante para a grande inquisitor. Ele... Ela... 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 Ela torturou ela? Hugo não deve saber nada disso. Mesmo que ela está vivo. Isso pode ajudá-lo. E o que vamos dizer quando ele quer vê-la? Mas você não é, certo? Não! Hugo! Hugo! O próximo trussal... Ele está vindo! Nós temos que ir em uma vez. Para minha casa. Agora! Hugo. Nós vamos ficar aqui com ele. Tudo bem, meu irmão. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Essa vez nós te curaremos. Ok. Eu vou pegar a sanguinidade de Nera. E algumas potências. E depois nós vamos sair. Eu não acredito. É só passar uma etilaxe nessa bagaça aí.